E aí do favor, tudo bem meus amores? Caixou eu mais uma vez? No vídeo de hoje vim ensinar a fazer mais um modelo de cobre-jarras. Hoje eu utilizei moranguinhos para deixar esse modelo ainda mais bonito. Lembrando que todos os materiais vocês encontram na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar a lista de materiais junto com os links aqui abaixo na descrição. Aqui no canal você também encontra uma playlist completa com esse assunto. Vou deixar linkada aqui nos cards para vocês assistirem também. Antes de começar, não esquece de deixar o like, comentar, compartilhar. É novo aqui no canal? Seja muito bem-vindo! Não vá embora sem antes se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta-me, marca, usa a hashtag em Madá Aprendi Com Você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Cortei um pedaço de linha bem generoso, juntei as duas pontinhas da linha, passei pela agulha. Em um lado vai ficar as duas pontas soltas e no outro vai se formar uma argolinha. No lado avesso do paninho, eu vou dar um pequeno pontinho, vou puxar. No final vai se formar essa argolinha, vou passar a minha agulha por dentro dela e vou puxar. Aqui eu já tenho um nozinho, vou dar mais um pequeno pontinho e vou girar a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Agora, eu vou jogar a minha agulha pro lado direito do tecido. Puxo, viro o paninho. Aqui eu vou começar a colocar na minha agulha uma pérola 4, a minha é na cor vermelha, vou colocar uma pérola 6. Aqui a minha é cristal e vou colocar também mais uma pérola de tamanho 4. Vou puxar todo esse material aqui pra minha linha. Vai ficar assim. Agora, eu vou me guiar pela própria costura do paninho. Vou fazer como guia. Então, aqui em cima, ó, eu vou vir e vou contar 4 pontinhos desse de máquina. 1, 2, 3, 4. Bem aqui, eu vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha, ela passa por cima da minha agulha e eu puxo. Vou puxar, ó, e vai ficar assim. Aqui, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas da pérola de número 4. Vou puxar. A partir daqui, como eu já tenho uma pérola de tamanho 4, que é essa, que minha linha está saindo por dentro dela. Então, eu já vou vir direto pra pérola de tamanho 6. Aqui no meu caso, é uma bolinha cristal. E vou colocar também uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material pra minha linha. Já vou vir direto aqui pra cima, pros meus pontinhos de máquina, e vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Vou dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Vou puxar. Vai ficar assim. Minha agulha passa de cima para baixo por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Puxo. Como eu já falei, eu não preciso da pérola 4. Então, já venho direto pra bolinha cristal. Coloquei aqui na minha agulha. Vou colocar também uma pérola de tamanho 4. Vou puxar esse material pra minha linha. Já vou vir direto aqui pra cima, e vou contar 4 pontinhos. 1, 2, 3, 4. Aqui, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha, e eu puxo. Puxei, se encaixou, a minha agulha passa de cima para baixo, e por dentro apenas da pérola de tamanho 4. Vamos lá repetir mais uma vez. Já vou vir direto pra bolinha cristal, e para a pérola de tamanho 4. Vou puxar pra minha linha. Já vou vir aqui em cima, direto nos pontinhos, e vou contar 4. 1, 2, 3, 4. Dou um pequeno pontinho de cima. Para baixo, minha linha passa por cima da agulha, e eu puxo. Minhas pedrinhas se encaixam no lugar, eu venho e passo a agulha de cima para baixo, apenas por dentro da pérola de tamanho 4. Vou puxar. Vou repetir a última vez. Pérola, no caso, a bolinha cristal tamanho 6, e a pérola 4. Vou puxar aqui pra minha linha. Já vou vir direto aqui pros pontinhos, e conto 4. 1, 2, 3, 4. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha passa por cima da agulha, eu puxo. Passo a minha agulha de cima para baixo, por dentro apenas da pérola 4. Vai ficar assim. Eu vou continuar repetindo esse processo, e já volto pra finalizar com vocês. A distância entre esses 4 pontos de máquina é de 1 centímetro. Vim repetindo todo o processo, cheguei aqui no final, e voltei pra mostrar a vocês como juntar o biquinho. Então, lembra que a gente vinha colocando na nossa agulha uma bolinha e uma pérola de tamanho 4? Aqui na última volta, a gente vai precisar apenas da bolinha cristal. Já coloquei aqui na minha agulha, vou puxar pra linha. Veja que minha linha está saindo desse lado. Eu vou vir aqui para o lado direito, e vou utilizar essa pérola de número 4 que está aqui. Vou passar a minha agulha de baixo para cima, por dentro, apenas dela. Quando eu puxo, o meu biquinho se junta. Agora, como eu ainda tenho linha na minha agulha, eu vou dar um pequeno pontinho aqui. Se você não tiver linha suficiente, você vai jogar a agulha para o lado avesso do tecido e vai arrematar. Eu, como tenho, ó, dei apenas um pequeno ponto, que é pra poder firmar. Vou puxar. Aqui, eu vou descer por essa pérola de número 4. E vou passar também por dentro desse primeiro globinho. Então, vou passar aqui por dentro dele. E a partir de agora, a minha sequência de materiais vai ser. Pérola 4, tá aqui. Globinho cristal, tá aqui. Vou puxar aqui pra minha linha. Vou colocar uma folhinha. Vou utilizar a folhinha transparente. Vou colocar também um moranguinho. Olha que lindo esse moranguinho. Lembrando que todos esses materiais, vocês encontram na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Depois do moranguinho, vou colocar também mais uma folha. E agora, vou colocar um globinho e uma pérola. Pérola 4, vai ficar assim. Vou puxar aqui essa sequência de materiais pra minha linha. Pra mostrar bem pra vocês, ó. A sequência vai ser essa. Pérola 4, globinho, folhinha, moranguinho, folhinha, globinho e pérola 4, certo? Vou puxar pra aqui, ó. Veja que a minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um, então, tá saindo daqui, pulo um e vou passar a minha agulha no próximo. Vou puxar. Quando eu puxar, ó, meu biquinho vai se formar. Deixa eu desenrolar aqui a linha. Já ajeitei, ó. Puxei, já se formou, tá vendo? Vou repetir essa mesma sequência de materiais. Começando com a pérola 4, globinho, tá aqui. Agora, eu venho pra folhinha. Coloquei. Agora, moranguinho. Tá aqui. Vou puxar, vou colocar mais uma folhinha. Aí, vou repetir. Globinho e pérola 4. Vou puxar aqui essa sequência de materiais pra minha linha. Puxei. Puxei. Vai ficar assim, ó. Veja que a minha linha está saindo desse globinho. Eu vou pular um e vou passar a minha agulha da esquerda para a direita no próximo. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, o meu biquinho já se forma. Vou repetir mais uma vez. Pérola 4. Globinho. Folhinha. Moranguinho. Folhinha. Globinho. E pérola 4. Tá aqui. Vou puxar aqui esse material pra minha linha. A minha linha tá acabando, vou aproveitar pra finalizar com vocês e mostrar como eu faço o arremate. Então, tá aqui os materiais que eu preciso. Minha linha está saindo desse lado. A gente já sabe que tem que pular um globinho e passar no próximo. Passei. Vou puxar. Meu biquinho se forma. Agora, eu preciso arrematar. E a minha linha está saindo bem aqui desse globinho. Então, vou passar nessa pérola de número 4 aqui pra cima. Vou puxar. E já vou jogar a minha agulha pro lado avesso do tecido. Puxo. Vou virar aqui meu paninho. Aqui do lado avesso, eu vou dar um pequeno pontinho. Dei. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha, ó. Tá vendo? Vou passar a minha agulha por dentro dela. Vou puxando aqui a minha linha. E ao mesmo tempo, eu vou pegar essa argolinha. Vou puxar pra firmar bem o meu bico. E agora, puxo a linha. Já dei aqui o primeiro nozinho. Vou dar mais um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Girar em volta da minha agulha. Duas vezes. Vou puxar. Vou puxar. Aqui já tem um nozinho bem reforçado. Vou entrar com a minha agulha. De um lado do nó. Vou sair do outro. Puxar pra firmar bem esse meu nozinho. Agora, eu já posso vir e cortar o excesso da minha linha. Coloquei um pedaço de linha bem generoso aqui na minha agulha. Pra dar continuidade ao bordado, veja que o meu arremate, ele tá bem aqui, ó. Eu vou vir pra uma bolinha antes, uma pérola. E vou dar um pequeno pontinho aqui, ó. Bem em cima dela. Deixa eu ajeitar meu paninho. Pronto. Tá aqui. Pequeno pontinho. Puxo. Se forma a argolinha no final. Passo a minha agulha por dentro da argolinha. Vou puxar. Se forma um nozinho. Vou dar mais um pequeno pontinho. Vou girar aqui a minha linha em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Aqui eu já tenho um nozinho bem reforçado. Vou jogar aqui a minha agulha pro lado direito do tecido. Vou virar meu paninho aqui. E vou puxar. Deixa eu ajeitar a linha. Pronto. Aqui, ó. Eu vou passar a minha agulha aqui em cima. Por essa pérola de número quatro. Vou puxar. E vou passar também por dentro desse globinho. Aqui ao lado da linha. Veja que minha linha está aqui. E eu vou passar aqui por dentro desse globinho. Vou puxar. Então, aqui, ó. Automaticamente, a gente já pulou um. Então, aqui, eu já continuo com a minha sequência de materiais. Que é pérola quatro. Globinho. Tá aqui. Agora, vem folhinha. Tem moranguinho. Folhinha novamente. Globinho. E pérola quatro. Tá aqui. Vou puxar esse material pra minha linha. Enquanto isso, aproveita e se inscreve no canal. Pra você não perder mais nada. Ó. Os meus materiais vai ficar assim. Como eu já falei. Eu vou esquecer um globinho. Minha linha está saindo aqui, ó. Do meu lado esquerdo. Eu vou esquecer um globinho. E vou passar no próximo. Vou puxar. Vou ajeitar a minha linha. E vai ficar assim, ó. Vou continuar repetindo esse processo. E já volto pra finalizar junto com vocês. Vim repetindo todo o processo. Chegando aqui no final, eu voltei pra finalizar com vocês. Já coloquei aqui na minha linha os materiais que eu preciso. Veja que minha linha está saindo aqui. Eu vou pular uma bolinha. E eu vou passar na próxima. Que no caso é essa. Então, vou passar por dentro dela. Como eu preciso arrematar. Ó. Quando eu puxo, o biquinho se junta. Como eu preciso arrematar. Vou jogar a minha agulha pra essa pérola de número quatro. Passar aqui a minha agulha por dentro dela. Vou jogar a minha linha pro lado avesso do tecido. Viro. E aqui atrás, eu faço o arremate que eu já ensinei. Eu dou um pequeno pontinho. Puxo. Quando eu puxo, vem se formando uma argolinha. Vou ajeitar aqui. Tá aqui a argolinha. Passo a minha agulha por dentro dela. Puxo bem essa argolinha pra firmar meu bico. E puxo a linha. Dei o primeiro nó. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. Em cima desse nozinho que eu já dei. Vou pegar a minha linha. Essa que tá firme aqui no bico. E vou girar em volta da minha agulha duas vezes. Vou puxar. Se formou um nozinho bem reforçado. Agora, eu vou entrar do lado do nozinho. Vou sair do outro. Puxar. Deixa eu ajeitar aqui. Puxo. Pronto. Meu nozinho se esconde. Já posso vir e cortar o excesso da linha. O resultado final é esse. Lembrando que todos esses materiais vocês encontram na minha loja online. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.